Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que o Jair fica rico e surpreende a todos com o presente que ele dá para Magali. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Jair acaba ficando com a voz bem fininha e processa o laboratório. Vai conversar com eles enquanto a Bibi está aflita com a demora do Jair. Jair chega em casa feliz da vida e a Bibi diz, e aí Jair, o que os caras do laboratório falaram para você? Jair pega um cheque feliz da vida e diz, eles me deram um cheque, Bibi. E a Bibi diz, eu não acredito. Jair diz, caraca, presta atenção, uma grana preta, meu amor, uma grana preta. Bibi, olha o cheque, fica chocado, é muito dinheiro. E o seu juvenil diz, mas já saiu a indenização? Você é muito sortudo mesmo, hein? E a Bibi diz, mas esse cheque é de verdade? E o Jair diz, é o nosso puxadinho. Bibi, beija, abraça o Jair, feliz da vida, todos ficam felizes. E a Bibi diz, finalmente, um cantinho para a gente, Jair. E o Jair diz, o nosso puxadinho. Bibi, o nosso puxadinho. E beija, Bibi. Jair diz, e tem mais? Eu vou bancar a sua confeitaria. Minha sogrinha vai ser do ladinho do bairro Matheus. Matheus, Magali se emociona e diz, que bonito você pensar em mim assim, meu genrinho. Que bonito. E o seu juvenil diz, você pode trabalhar também na confeitaria, claro. Pode cuidar da propaganda do negócio, Jair. E todos dizem isso, isso, isso. Jair olha e diz, trabalho não. Ah, a minha voz. Trabalho não. A minha voz não voltou. Trabalho não. A minha voz voltou ao normal. Todos comemoram que a voz do Jair voltou ao normal. Bibi fica super feliz. E o seu juvenil diz, é. Falou em trabalho. A voz dele engrossa na hora, né? Mas, veja só, Magali. O que salvou o nosso genro foi o trabalho. Jair está feliz da vida. Todos estão comemorando e a Magali está super feliz. Porque vai realizar o seu grande sonho em abrir a confeitaria. O que vocês acharam da atitude do Jair? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E agora, com tratou-se. O que eu acharia de